Olá, galera! Hoje eu vou trazer um assunto legal para os gaiteiros que estão tocando sertanejo, principalmente para eles, tá? Vamos falar do arrastado das teclas. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, ative o sininho aqui embaixo, deixe o seu like, deixe também suas sugestões aí, tá? Dúvidas que você tem em relação ao cordão, em relação a alguma técnica, tá? Deixa aí pra gente e na medida do possível eu vou estar respondendo pra vocês, tá? E vamos gerando mais conteúdos a respeito disso. Vamos lá. A técnica do arrastado, a gente vê isso muito no sertanejo, tá? Que é isso aqui, ó. Parece bobagem, né? Mas precisa de técnica pra isso. Por quê? Sem técnica, você pode machucar teu dedo, machucar sua mão, você pode principalmente arrancar uma tecla da gaita, rebentar seu teclado. Eu já vi isso acontecer e com quem já aconteceu isso sabe do que eu tô falando, tá bom? Então é preciso técnica sim pra isso. Parece bobagem, mas é necessário, tá? Isso a gente vê muito no sertanejo, a gente vê muito... Principalmente entrada de refrões das músicas sertanejas, a gente vê muito isso, né? Arrastados, arranjo, começo de arranjo. Não vou citar exemplo aqui, porque acho que não é necessário, mas vamos à técnica então, tá bom? Quero que você repare, contato da mão com a tecla é essa parte interna aqui, essa parte do calo aqui, do carpinteiro aqui, tá bom? Essa parte aqui, tá? Nós vamos fazer uma leve curvatura na mão e o contato com as teclas vai ser isso aqui, tá? Sem tocar a ponta dos dedos e sem tocar essa parte aqui da mão que é no seu nome também, tá bom? Então repare nessa curvatura da mão aqui, no teclado. Você pode escorregar pegando um pouco das pretas, dos sustenidos e principalmente as brancas, tá? E vai ser isso aqui, ó. Beleza? Se abaixar a ponta do dedo, você vai roscar uma tecla e vai arrancar e vai machucar teu dedo. Então o movimento tem que ser essa curvatura aqui na mão. Né? A gente vê muito isso aqui, ó. Né? Tapinha, dá um tapinha. Muito comum isso aqui nos arranjos sertanejos, beleza? Então pra você que quer tocar sertanejo, que pretende ser um músico de estúdio aí, é legal dominar isso aqui. Então treina isso aqui devagar, né? Subindo... E descendo. Depois mais rápido. Beleza? Tem uma outra técnica também, tá? Isso aqui é pegando todo o teclado, beleza? Mas tem uma outra técnica que é pegando... Você vai deslizar de forma diferente. Que vai ser mais ou menos uma tecla por vez, né? Então vai ser... Isso aqui tem uma técnica também, tá? Você vai fazer isso aqui, ó. Como se fosse pegar uma pinça, né? Uma pinça de cabelo, sei lá, né? Quando você for arrastar pra baixo, tá? Dos graves, pros agudos... Você vai... O contato com a tecla vai ser o indicador, tá bom? Ou o dedo 2, né? Essa parte da unha aqui. Quando o arrastado for subindo, tá? Do agudo pro grave, né? Ou descendo, sei lá. Vai na interpretação. O contato é com a unha do polegar, beleza? Essa parte aqui do polegar, não sei se tá vendo aí, tá bom? Então seria arrastando de cima pra baixo com o indicador e de baixo pra cima com o polegar. Então seria isso aqui, ó. Voltando. Por exemplo, você sai arrastando uma nota pra fazer um acorde já, por exemplo. Beleza? Vou gerar um exercício aqui pra você praticar isso aqui, tá bom? Então você pode pegar aqui, por exemplo, o acorde de Ré maior. Pode pegar aqui o Fá sustenido e o Ré. E aqui embaixo o Fá sustenido e o Ré também. Intervalo de sexta, beleza? Começa aqui e já sai. Até o outro, a outra oitava aqui embaixo. Depois volta. Beleza? Pratique isso aqui um pouquinho. Então deslizando, com essa técnica, deslizando, repare que o dedo 5 já tá pronto pra pegar o Ré aqui embaixo e o polegar já fica pronto pra pegar o Fá sustenido aqui em cima, tá? E aqui a mesma coisa. Então repare. Beleza? Se você pretende ser um músico de estúdio, né? Pretende gravar. E isso aqui, algum produtor, um dia você no estúdio aí, um produtor pode pedir pra você fazer isso aqui. É muito comum, tá? Eu gravo e eu sei do que eu tô falando em relação a isso. Os produtores vão pedir pra você arrastar essa nota, pra você fazer essa técnica do puxado aqui. E isso é legal dominar pra você fazer com perfeição, tá bom? E mais uma vez, não danificar nem o instrumento nem sua mão, ok? É isso aí galera, espero ter ajudado, tá? Com essa dica simples, né? Mas eu acho de suma importância, beleza? Principalmente pra quem tá no sertanejo aí, que é muito usado isso, né? E é isso aí. Se você tem alguma sugestão, tá? Deixa aqui embaixo, deixa nos comentários aí, tá bom? Deixa a tua sugestão, deixa uma dica, né? Algo que você tem dúvida pra que eu possa responder aqui. Talvez eu não saiba, mas o que eu souber eu vou responder, beleza? E se você tá passando por aqui pela primeira vez, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho aqui pra você não perder nada, ok? E se você tiver de bobeira por aí, dá uma olhadinha aqui na descrição, tá? Eu deixei o link aqui embaixo das plataformas digitais, onde estão o meu álbum instrumental Osmar Lima Brasil no Fole. Dá uma ouvidinha lá, tá bom? Deixa seu feedback pra nós. E é isso aí galera, um abraço e até o próximo vídeo.